E aí meninas, verão chegou, hein? Prepara o piquení, prepara o buzeador E vamos descer pra baixar, daquilo em sorão é tudo nosso Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó como é que ela vem, ó como é que ela vai, ó como é que ela vem, ó como é que ela vai Vai, 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 vai Ó como é que ela vem, ó como é que ela vai, ó como é que ela vem, ó como é que ela vai Joga taba, joga taba, joga taba com a fupai Vai, 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 vai Eu já tô ficando maluco com essa sora e bolada Já tô ficando maluco com essa sora e bolada Já tô ficando maluco, já tô ficando doidão Desce com a pirequeta batendo no calçadão Prepare as malas, prepare as malas Que hoje eu vou descer pra baixada Prepare as malas, prepare as malas Que hoje eu vou descer pra baixada Então chama elas que elas vem, chama, chama Olha como que elas tá virando, viagem Solta essa batida envolvente pra elas, vai E aí meninas, verão chegou, hein? Prepara o biquíni, prepara o bozeador E vamos descer pra baixada que o litoral é tudo nosso Vai, vai Vai, vai Oh, como é que ela vem, oh, como é que ela vai Olha como é que ela vem, olha como é que ela vem, olha como é que ela vai Eu já tô ficando maluco com essa sarebolado Já tô ficando maluco, começa só a embolar Já tô ficando maluco, já tô ficando doidão Desce com a pirequeta, batendo no calçadão Desce com a pirequeta, batendo no calçadão Prepara as malas, prepara as malas Que hoje eu vou dancer pra baixada Prepara as malas, prepara as malas Que hoje eu vou dancer pra baixada Se ligou, ó, ó, vai, vai, então chama elas que elas vem Chama, chama, ó como que elas a viram viagem Solta essa batida envolvente pra elas, vai, vai Vai, 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 vai